Olá, eu sou a Rita Ferralbi e esta é a minha cozinha. Sou criadora de conteúdos digitais, tenho um podcast que se chama Na Caravana. Tenho uma grande paixão por decoração de interiores, mas acho que o que eu gosto mesmo é de harmonia. Quando está demasiado caos e demasiado confusão, eu começo a não ser muito feliz e não me sentir bem nesse espaço. Quando nós mudámos para cá, somos cinco, mais cão, tínhamos uma cozinha até boa e uma sala que não era assim tão boa para cinco pessoas. E eu mal entrei aqui e disse, um dia mais tarde eu vou partir esta parede e vou fazer um open space. Eu queria uma cozinha, não cozinha. Eu queria uma cozinha que não se parecesse uma cozinha, porque como era misturada com a sala, queria que tudo fizesse sentido. Começou com um desenho da minha cabeça, mas depois, claro que em termos práticos, nós não somos profissionais, portanto, há coisas que não dão para fazer. E há soluções muito melhores do que alguma vez pensámos, não é? Ainda bem que percebi com o gestor de projeto, a Laurent Merlin, que ainda podia mudar esta ideia e melhorar. E ganhei muito com essa ajuda. Perguntam muito sobre as nossas necessidades, não é? A minha necessidade era muita arrumação. E depois, mediante o espaço que temos, eles arranjam a melhor forma de colocar as coisas. Acaba por ser tipo um mini-jogo. Adorei fazer aquilo. Para mim fazia mais não sei quantas cozinhas diferentes, só para brincar àquilo. Estamos muito mais juntos, muito mais próximos. Toda a gente ajuda, toda a gente colabora. Acho que até é uma boa ferramenta de educação para os miúdos termos uma cozinha aberta, porque eles sabem que se vem cá alguém não podemos ter tudo caótico. Mudou muito a dinâmica da nossa família. Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito.